Prepare-se de assar! Vamos! Depois vai vir completamente intransformível! E a gente? Não, eu quero! E a gente? Eu quero! Socorro! Você quer desistir? Não! Ah, não! Por favor, eu não quero! Não! Eu quero! Não! Não! Eu quero! Ah, meu Deus! Caralho, mas... Já errei! Já errei! Agora! Agora! Ah! 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 É muito foda, né? Caraca, gente! É muito bom! Vai voltar! Vai voltar.